Olá, meu nome é Jamil. Há dois anos eu conheci a OmniLife e estou usando os produtos de nutrição da OmniLife. Queria dizer que em 2013 passei por uma cirurgia, revascularização do miocárdio e desde então a minha doutora, minha cardiologista, me passava de 7 a 8 remédios para que eu possa tomar e esses remédios depois de 3 anos não resolvia. Cada vez mais o meu horizonte ficava menor e a disposição para a vida diminuía, porque era muita dor no peito e devido ao corte no peito não calcificava os ossos do peito. Tinha também muitas dores no pulmão e para caminhar 2 quilômetros era com muita dificuldade e gastava uns 40 minutos. E tinha também dores nas pernas, problema de varizes, enfim. A minha energia acabava às 18 horas e há dois anos que eu comecei a utilizar os produtos da OmniLife, eu tenho trocado os remédios para os produtos da OmniLife. Então, para o problema do estômago, eu tomava 2 omefrazol por dia, hoje eu faço uso do AOE. E não tenho mais problema de gastrite nem de azia. Para a pressão arterial, controle da pressão, eu uso Actua e Ampermífero. E tenho hoje a minha pressão arterial controlada, na média de 12 por 8, 12.5 por 8.3, 8.5, no máximo 9. O Ampermífero, eu utilizando o Ampermífero para controlar a pressão, o meu pulmão limpou e hoje não sinto mais dores no pulmão. E já caminho de 4 a 5 quilômetros, 3 vezes por semana, sem dificuldade. Já durmo tranquilo, porque não tenho mais dores no peito devido à calcificação. Enfim, eu indico os suprimentos da OmniLife. Você vai ter uma mudança de vida, uma qualidade de vida, fora outros benefícios que nós temos desfrutado dia a pós dia. Uma pergunta, quantos remédios você toma hoje? Hoje nenhum.